Hoje é dia de bagunçar, o pai vai cartear, o pai vai dar show. Ei, moleque, nervoso? Eu nervoso? Por que eu estaria nervoso? Estádio, campo profissional, campo grande. Estão precisando daquela base, campo cheio de buraco, aqui é um tapete. Ah, tu que está acostumado a jogar na base, meu respeito, eu sou profissional. Jogar em estádio, jogar em campo bom, eu estou acostumado. Hoje é um dia normal na minha carreira. Hoje é um dia comum para mim. Os caras nervosos, se pula. Ei, vai cá, vai cá, vai cá. Ei, vai cá, vai cá. Pega em cima. Ei, 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 ei. Põe na bola, levanta. Levanta, rapaz. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Sai fora, sai fora. Ei, sai fora. Ei, ei, ei. Espara aí. Menino, deixa pra mim. Tem certeza? Mas tu está nervoso, cara, olha a tremedeira que tu está. Fica, cara, campo profissional eu conheço. Fica campelo. Fica campelo, fica tranquilo. Deixa pra mim, tá? Eu também confio em mim. Ei, deixa, não é André. Ei, ei. Ei, boleiro, se tu fizeres a gente paga a cerveja, hein? Boa, boleiro. Que cobrança, hein, pai? Eu te falei, pai. Fica tranquilo. Tu está nervoso porque tu está no meu time? Relaxa. Boa, boa, boa. Eu estou dentro da área igual. Só mandar na área, pô. Ei, vai gravar, vai gravar. Pega em cima, pega em cima. Não, não, não. Não vou me dar o adversário, né? Não, não, não. 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 Joguei demais hoje, né? Jogou bem. Ah, mas é normal, né? Demais. Não sei por que eu... Toda vez eu vou bem, né? Não, é sacanagem que eu estou jogando. Moleiro? Pode passar o Antidoka. Vamos lá, velho. E aí, que deu, moleiro? Ah, rapaziada. Tem que... Tem que ficar afastado por uns tempos aí. O que, mulher? Eu sei. Fui pego no Antidoka. Ah, moleiro. Excesso de habilidade. Ah, velho. Tchau, tchau, tchau.